Fala, cafezeiro! Esse vídeo é pra você que anda estressado, tá precisando tomar um banho de água fria pra pôr o corpo no lugar e relaxar. Hoje nós vamos dar um banho de água fria no café pra reduzir o amargor. Amargor. A gente quer ou não quer ele presente na xícara de café. Dizem que café não pode ser amargo, mas eu discordo, pois existem amargores que são desejáveis em uma xícara de café. Como por exemplo a sensação de um chocolate meio amargo, um açúcar tostado ou até mesmo algum tipo de castanha levemente tostada. Esses são os amargores que a gente busca em uma xícara de café. Eu diria que são os amargores de qualidade. Existem, claro, os amargores que não são desejados, como por exemplo o gosto de remédio, que é o que a gente chama tecnicamente de sabores medicinais. Que na sua maioria das vezes são provenientes de frutas podres. Frutas que tem algum tipo de fungo e isso acaba passando no processo e caindo na nossa xícara. E muitas das vezes isso acontece através dos cafés extra fortes. Que além dos cafés podres, ainda utilizam de café super torrado. Todo produto que passa por uma torra excessiva vai chegar num ponto de carbonização. E isso também pode agravar o amargor da sua xícara. E além desses dois amargores do mal, ainda tem o amargor que você provoca. Esse é preocupante. Esse eu não quero que aconteça. Que é o amargor no momento da extração. Que é o que a gente chama de super extração. O café que as vezes passa muito lento, devido a uma moagem muito fina, uma água muito quente, uma técnica mal aplicada, pode sim trazer um amargor pra sua xícara de café. E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uma técnica que utiliza-se de água gelada pra que possa, de certa forma, corrigir principalmente os erros que estão no seu controle. Obviamente que se você comprar um café muito ruim, torrado excessivamente, vai ser quase impossível de evitar que ele seja amargo. Então sem enrolação, eu vou preparar o café com a técnica aplicada pra que a gente possa então avaliar o resultado. Pra isso, eu vou utilizar então o nosso querido Time More, um dos moedores mais populares hoje no universo dos coffee lovers, ótimo custo-benefício. Você não conhece? Vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fez falando só desse modelo de moedor. E eu vou utilizar, eu diria, um café visitante aqui no canal. Um café que eu trouxe lá de Rondônia, terra dos robustas amazônicos. Esse ano eu fui convidado novamente pelo Sebrae de Rondônia pra visitar alguns produtores lá e ver como está a evolução dos robustas amazônicos. Lembrando que é da espécie canéfora. E o canéfora, por genética, ele tem um pouco mais de cafeína. E a cafeína é um eucaloide que provoca amargor. Então quando a gente compara um canéfora a um arábica, naturalmente vai ser mais amargo. A minha decisão de mostrar pra vocês esse café nessa técnica é pra mostrar pra vocês que é possível usar uma técnica pra diminuir a extração desse amargor em excesso. E mais do que isso, quebrar o paradigma e mostrar também que canéfora pode sim ser uma bebida prazerosa. Então por decisão eu escolhi esse café que inclusive é um café maravilhoso produzido lá nessa região de Rondônia. que se você descuidar, principalmente no preparo, a chance dele amargar é muito maior. Então eu vou utilizar ele aqui pra ver se realmente a técnica faz sentido. Mas pra isso, obviamente, eu vou fazer um de forma natural, um com a técnica aplicada. E aí sim a gente vai ter base comparativa pra avaliar e ter certeza se isso funciona ou não. Com a receita, 25 gramas de café pra 300 de água pré-infusão. Então, seguindo os padrões aqui mínimos de 30 segundos, utilizando aí 50 gramas de água. O que a gente colocou de café, a gente dobra o volume em água. O restante a gente vai repartir em 3 arremessos. Primeira receita, vamos provar. Vamos lá, pra ver como ficou. O café tá muito bom. Bem característico da região onde ele é cultivado. Um corpo mais pesado, um café mais cremoso. Notas de chocolate, castanha. Ele tem uma nota meio que lembra esse universo das madeiras nobres. Principalmente do universo dos uísques ou de bebidas alcoólicas que são descansadas em algum barril. Pra mim lembra aquela madeira de gerês que normalmente é usada em conhaque. Alguma coisa que remete aí ao universo do uísque. Então são características que são de fato dos robustas amazônicos. E tem uma coisa do frutado, só que é um frutado de frutas bem escuras. Talvez no universo de uma mora bem madura, algo nesse sentido. Então é um café que realmente, quando fala-se em canéfora, em robusta, ele quebra o paradigma e desmente a fala de muitas pessoas que dizem que esses cafés são horríveis, que são extremamente amargos. Então através do trabalho de pessoas que estão voltadas pro universo de café especial, a gente tem visto uma grande evolução nessa micro região que é demarcada e é uma IG, indicação geográfica dos robustas amazônicos aqui no Brasil. Então de lá a gente consegue afirmar que a gente tem canéforas de excelência. E agora vamos pra segunda receita, agora aplicando a técnica pra ver o que vai acontecer de diferente nesse café. Seguimos o mesmo começo, sem mudar nada na receita. Primeira água, 50 gramas, pra infusão de 30 segundos. Seguindo então com a receita, a gente vai repartir também em 3 pulsos, porém o último arremesso de água vai ser com água fria. Quantos por cento? Aqui eu tô fazendo com 30% de água fria, ou seja, vou usar o equivalente a 90 ml de água fria na receita. Porém, isso é uma questão de teste. Você pode fazer com 20%, 30%, 40%. Obviamente, se você usar muita água fria, pode ser que o resultado final da sua xícara vai ser uma coisa gelada, fria. Então nesses 30% que eu tô utilizando aqui, eu percebi que eu não comprometo a temperatura final. Então a minha água tava na geladeira, até coloquei nessa pitcher aqui, pra que vocês possam ter a visualização aí do inox, né? Que ele deu essa suada aí, recebe esse choque térmico com o externo aqui, e fica nítido que a água está gelada, né? Corrigindo a minha fala aí, tá mais do que fria, a água tá gelada. E essa técnica, pessoal, eu fiz durante esses dias que eu estava lá em Rondônia com os meus amigos baristas, e todos ficaram muito surpresos com o resultado. Então por isso que eu quis trazer ela aqui pro canal, e quis usar esse café pra deixar aqui um grande abraço pros meus amigos que estavam lá nesse dia. Fica aqui minha homenagem, todos me pediram pra fazer um seguinte, mas isso eu vou fazer só na hora que eu provar o café, porque eles me pediram pra eu falar uma coisa aqui na hora que eu provasse esse café aí. Então ó, a água abaixou bastante, a gente já tá vendo o café aqui, e aí volta até completar os 300 com a água fria. Então aqui o que acontece tecnicamente que o café traz essa sensação que tá menos amargo? Ele dá uma estancada na extração, né? Dá uma pausada ali no processo de extração excessivo. A gente vai ter uma extração menor nesse momento, e automaticamente ela se torna um pouco mais lenta, porque a água fria, ela tem esse poder de decantação quando ela atinge um líquido quente, né? Então ela é mais pesada. Então automaticamente ela vai puxar os cafés mais pro fundo do porta-filtro, deixando a extração mais lenta, porém trazendo essa pausa no processo excessivo de extração, vai provocar uma suavidade na xícara, e eu diria que traz sabores um pouco diferentes em relação à primeira xícara. Lá quando a gente fez o teste lá em outros tipos, perfis de café, alguns ficaram até mais frutados. Nesse caso aqui, vamos ver o que ele vai apresentar de diferente. A extração chegando no final, ela ficou 20 segundos mais lenta em relação à extração anterior, mas vamos ver o resultado sensorial, o que aconteceu com esse café. Então ainda tenho aqui a xícara anterior, vou provar aqui de novo, numa temperatura mais baixa, até pra ver como o café tá. Ainda continua potente, com a nota de chocolate bem aparente, as características oriundas do terroir de lá. E agora vamos pro próximo. Ao contrário do que todo mundo imagina, a temperatura não abaixa tanto assim, fica agradável o paladar. Talvez no serviço de uma cafeteria, esse café tem que ser servido imediatamente, porque ele vai esfriar mais rápido. Mas o que aconteceu aqui, é que deu uma suavidade na bebida, e trouxe uma característica um pouquinho mais cítrica, pro café. Algo que nessa primeira xícara, eu não encontrava de forma tão evidente. Então vamos lá, vamos tentar ser mais específico. Mais específico que isso, é a homenagem aos meus amigos baristas, que estavam comigo. Ficou uma delícia. Só quem tava lá na viagem, vai entender o porquê dessa delícia. Foi assim, gente, vou contar pra vocês não ficarem curiosos. Todos os cafés que a gente provava lá, aí eu comecei falando, nossa, mas que delícia. E eu dava uma ênfase, nossa, que delícia. E aí tudo que a gente provava lá, eles ficavam me zoando. Nossa, mas que delícia. E aí veio esse jargão, mas que delícia. Galera, essa é pra vocês. Que demais. A acidez ficou um pouco mais alta, algo que não tinha aqui, diminuiu um pouquinho essa sensação de corpo. E o que mais me chama a atenção, é que o retrogosto da primeira xícara, ele era bem potente, lembrando o chocolate meio amargo, algo que ficava no paladar. Esse reduziu essa sensação do retrogosto prolongado, deixando assim a percepção mais agradável, mais suave, menos intensa. Não que o anterior estava ruim, mas esse daqui eu diria que eu tomaria duas xícaras. O outro, uma xícara era o suficiente. Então a gente consegue, através dessa técnica, comprovar que é possível utilizar água fria durante o processo para minimizar o amargor da xícara. Então hoje o vídeo foi para esfriar a sua cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem a técnica aí no método que você tiver, utilizando essa ideia de trazer um sabor diferente, só toma cuidado para não pôr muita água gelada e no final realmente ter um resultado aguado, sem características do café em si. Lembrando que isso também pode ser uma técnica utilizada para corrigir algum erro. Às vezes você está fazendo aquele café e está percebendo que está muito lento devido à moagem, já joga uma água fria para completar a extração, vai dar uma estancada aí no processo e provavelmente vai diminuir o amargor. Além de espécies que já trazem o amargor um pouquinho mais característico da sua genética, como foi o caso aqui, que o canéfora tem esse índice maior de eucalóide e isso provoca uma sensação no nosso paladar de maior amargor, a gente pode tentar utilizar a técnica também para minimizar essa percepção. E lembrando que existem bons tipos de amargor em uma xícara de café. Então deixa aí nos comentários quais foram as suas percepções de amargor agradável em uma xícara de café até hoje. Espero que tenham gostado. Até semana que vem e até o próximo vídeo.